Eu sinto muito graças, especialmente o Dr. Oswaldo Salim e o Daniel Alvaro da Política Pública do Trabalho Recente, e estou a personalizar indicado por apresentá-lo como presidente da Comissão. Eu solicitei consultorio crítico para expressar uma profunda preocupação que eu quero que venha a ver que os trabalhadores de Colombia, Adam Meistroff, e a mesma parte do seu compartilhamento colombiano, o que, seguido, entra em vigencia de maneira prática o tratado de viver de comercio contra Estados Unidos. Eu não gostaria de passar a ocasião por expressar que este tratado foi firmado por com a oposição da majoridade do sector produtivo de Colombia, com a agência dos trabalhadores de Colombia, porque se firmou em condições desiguales para o país. Ele firmou com uma superpetência de 126 vezes mais grande de sua economia que amostra, que sua população tem 20 vezes maior em ingressos por habitantes, que destina 120 mil milhões de dólares ao ano para subsidiar sua promissão a Latim Bahia, quase 400 milhões do que produtivo da economia do Brasil, que o produtivo colombiano, de 8 mil profissionais que há 6 mil mil quentes, em imposto aos Estados Unidos, grandes, 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 grandes odiadores do Brasil, que tem que vencer a partir de hoje, a economia norteamericana que é entraram a maioria dos seus produtos sem arancelos a colombia e que até hoje o que estava pagando. Hemos entrado em uma situação de atuação, sem preparação, porque se perdieron sete anos de adema de tratado, sem estudos atualizados, sem previsões, sem modificação da energia e infraestrutura. Agora, vamos entrar em um tratado que vai, para todos, para maltratar a produção da colombia, que vai crescer mais as importações colombianas desde o frio que as esportes noites e que geralmente se abre de maneira irresponsável da criação de 380 mil planos em colombia e as contas no quadra por nenhum lado. É impossível que, com o que se prevê incluso, sem estudos profundos e suficientes, e que as importações colombianas, em 500 mil e 800 mil dólares, vão ter 300 mil planos em colombia. E essas contas são as contas da criação. E essas contas não quadra. E, em caso, neste breve tempo, a minha preocupação de que o local não está exenta de que tenha permissão para a invasão de produtos terminados norte-americanos e imposto, por o problema dos medicamentos e por o problema dos serviços que vão estar em livre competência na sua Europa. Senhor presidente, espero que este 15 de maio não seja descorregado dentro de uns anos como uma feira de imposto para o emprego, para o capital e para a produção da colombia. Música